Salve, salve, pessoal! Beleza? Tá começando mais um Dialogando 272 Filmes. Danila, fala um pouco pra gente desse carro que você tem aqui. É uma Savera G4, né? Isso, ela é uma G4 Surf. A gente tá usando nela uma suspensão a ar. Na verdade, a gente já comprou ela assim. O pessoal lá de Araraquara, um cara lá de Araraquara tinha ela. E ele gostava também, modificou toda. Ela é toda modificada. O motor é alto, o câmbio é tudo mexido. Ela já é preparada justo pra isso. Essa roda sua é um aro 18, é isso? Isso, a gente tá usando a 18. Qual a medida do pneu que eu tô usando aí? É um 6540. 6540, né? É até difícil, é difícil de achar. Um perfil assim, né? A medida é difícil. Nossa, mas tipo, questão de você ser mulher dirigindo esse carro aqui, a polícia já chegou pra você, tipo, sofreu alguma assédio por você ser menina dirigindo o carro baixo ou não? Foi até engraçado uma vez. Eu tava indo tirar a sobrancelha, tava com o carro. Sim. Aí os policiais, eu tava com o ar condicionado ligado, com o vidro todo fechado. Aí a viatura mandou parar, encostei, desfeto encostei. Aí eles já vieram com uma arma bem assim no vidro. Nossa, rolo que agressividade, cara. Isso. Aí, aí falou assim, abaixa o vidro, abaixa o vidro. Eu peguei, abaixei, na hora que viram que era mulher, eu falei assim, ah, é mulher, tá de boa. Nossa, aí ó, louco. Nem pediram documento, não pediram habilitação, nada. Já liberou. Pode ir. Pode entrar ali já, se quiser. Se fosse homem, o cara já ia meter bala já, não. Ele viu que era uma mulher e já falou, ó, de boa, deixa, pode deixar passar. Precisei nem tirar o documento. Isso aí foi essa veira da Daniel, G4. Uma saída muito bonita, cara, muito top. Curta o vídeo, compartilhe, mostre para seus amigos os projetos da Daniela, que é um carro muito bonito aí. Daniela, Daniela. É Daniela. É bem complicado. Agora eu vou, esse menino. Tchau, tchau.